O 238, eu quero ver se esse número é divisível por 11. Eles acham que o cara auxiliar de serviços gerais vai saber critério de divisibilidade por 11, o que é impossível, porque os caras não tem noção do que é matéria de séries iniciais. Tem certeza que vocês não lembram o critério de divisibilidade por 11. Como é que eu vejo se esse número divide por 11? É o seguinte, eu vou falar a regra sem falar o porquê. Mas presta atenção, na tabuada do 11, depois do 110 é o 121, depois é o 132, depois é o 143, certo? Vocês já notaram que 1 mais 3 é 4? 1 mais 2, 3? 1 mais 1, 2? Certo? Sempre que eu somar esses números aqui e tirar um do meio, vai dar zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses algarismos aqui e vou somar. Os de ordem, esses algarismos são de ordem ímpar. O que é ordem ímpar? Ordem é o seguinte, o povo não lembra a ordem que isso estuda nas séries iniciais. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E são ordens, tá? Então, classe isso aqui. Classe, classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. Então, isso aqui é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Os números de ordem ímpar é unidade, centena, dezena de milhar, certo? Então, eu somo os números de ordem ímpar e eu somo os números de ordem par, que é esse aqui, zero e cinco. A soma aqui vai dar dezesseis e a soma aqui dá cinco. Para eu ver se eles viram por onze, eu não estou explicando o porquê, tá? Eu vou explicar isso porque ele não eja, isso é fantástico. Isso aí não eja, o ensino fundamental, vamos retrasar. O porquê disso? Se eu subtrair dezesseis mais cinco dá onze. Então, esse número eu divido em onze, certo? Esse número eu divido em onze. Eu somo os alvarios de ordem ímpar e tiro os alvarios de ordem par. Se der múltiplo de onze, eu divido por onze. Então, eu vou perguntar o porquê. Por que que é ordem limpa, no caso unidade, centena, dezena de milhar? Porque você sempre escreve o número de cá pra cá, né? Porque o primeiro você nunca sabe. Eu podia começar, né? Não, entendi. Um, três, três, que é a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, tem a ordem classe, tá? Entendi. O critério de divisibilidade por sete é você pegar as classes pares e as classes línguas. Pra eu ver se esse número eu divido por sete, eu faço duzentos e cinquenta e oito menos sessenta. Isso vale pra sete, treze e onze, tá? Essa reta. Então, isso aqui vai dar cento e noventa e oito. Não. Essa é noventa e oito. Será que divide por sete? Dezenove por sete é dois. Cinquenta e oito por sete não vai dar, né? Então, esse ali não dá por sete. Cinquenta e oito por sete vai dar oito e sobra dois. Certo? Dá um nome de vinte e sete. E aí você vai ver que a alternativa correta... Olha como tá mal escrito. Essa questão é, ó... Tá dizendo assim... O número de K dividido por D porque D entre parênteses S par menos S aqui... Caramba, o que é isso? Entendeu isso? Não significa nada. É letra A, mas tá muito mal escrito. Tinha que tá melhor escrito isso aí. Que é só mal elaborado. Teria obrigatoriamente que seja anulado essa questão, né? Não foi. Né? Não foi. Bom, dessa matéria de número primo a gente fez todas as questões.